Se pá o cara que tava aqui, pode ter ido pra aí, é. Tá aqui na minha frente. Tomou muito. Na minha frente. Foi de base, foi de base. Caramba, o cara tava em choque, velho. Que porra foi essa? Ai, tomei, tomei do outro lá. Nossa, vacilei agora, hein. Foi. Boa, boa, boa. Tá na tech, tá na tech, tá na tech, já vi. Tomou uma só. Boa! É, foi no prédio, eu viajei. Ah, porra, o cara chegou aqui, eu não ouvi, velho. Ah, mano. O moleque chegou de um jeito ali bem rápido, velho. Chegou, deitou, não entendi nada. Será que ele logou ali, velho? Tirou em mim, vou morrer, vou morrer. Tá em cima do posto, acho. Da fire station, quer dizer. Tomar um, eu morro. Errou tudo, graças a Deus. Pronto, peguei uma arma, pelo menos. Que arma é isso aqui? AK. Eu, pelo menos peguei uma arma aqui, só não tem colete, mas... Paciência. Eu vou tentar ir no meu, então. Vai que o cara, né, deixou alguma coisa lá. Acho difícil, né, mas... Tô indo, mas eu tô sem colete, velho. Se eu tomar uma, eu caio. E tô com pouca munição também. Enfim, tô na merda. Acho que eu ouvi passar aqui do lado, aqui. Vou ouvir de novo o tiro. Tá aqui, na minha frente aqui. Dois. Três. Foi um. Foi um. Tá aí, tá? Foi dois. Tô com zero balas, tá? Eu atirei ele. Corri, corri, corri. Foi, foi, foi. Sem munição. Tá... Eu vou fazer um bagulho arriscado aqui agora. Calma. Foi. Tem munição de novo. Ele voltou, provavelmente. Ó. Ai, saí, saí. Nossa, tu me acertou, velho. Ai. Nossa, o cara aqui, velho. O que que houve? Não foi você que tirou, não? Não, não. Você não tirou? Não, não tirei, não. Tinha outro lá, foi? Você viu? Eu pensei que era você. Eu falei, pô, tu me acertou, velho. Porque eu também tiro das costas. E o cara tá de 1.340, hein? É, MK43, quer dizer. Pau, o Evo matou... Ah, o que matou a gente. É. Ou seja, não tá marcando o corpo. Vou lá. Catou as armas já, velho. Que boi, mano. Ah, nossa. Os caras não tão de brincadeira, não, parceiro. Mas pelo menos o colete ele deixou. Dá uma loteada aqui, vê se eu acho outra arma. É você aqui, Mazin. Ah, nossa, outro cara. Não, não. Ainda não. Nossa. Tô tentando vir aqui no abcevatório pra ver se tem uma arma. Deixa eu ver. Nossa, aí. Boa. Caraca, boa, velho. Nossa. Ele tava armado? Tava na faca. Ah, ele também tava na faca? Aham. Tanquei por causa do plate. Se ferrou. Aí ele tentou correr, viu que tava tomando um estouro. Falou, vou correr. Vai não, vai não. Volta aqui. Vai. Ah. Ah, tem uma arma aqui, mas tá sem munição. Opa, tem uma mochila aqui com algumas armas. Deixa eu dar, deixa eu ver. Ó, tiro lá na direção do meu corpo. Eita merda. Calma. Os caras são brabos, velho. Deixaram só as armas sem munição mesmo, ó. Tem uma PKM. Tem um monte de arma, mas nenhuma com munição, tá ligado? Ah, o cara tá aqui. O cara que matei tá aqui, ó. Ele não viu o corpo do cara não, eu acho. Pronto, arrumei a arma, então. Arma, luva, capacete. Eu vou me esconder aqui só pra fazer um... Eu tô aqui fora, hein, eu tô aqui fora. Ai! Aonde? Aonde? Na... Dentro? Comunica. Tenta comunicar. Cadê, cara? É, naquela direção onde tá a minha marcação. Não sei exatamente de onde, eu sei que é dali. É, lá fora, lá fora. Cara, aqui comigo, cara comigo. Aí, tem cara aí? Nossa. Foda, foda. Foda, 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 foda. Deixa eu também. Ah, meu Deus. Calma aí, calma aí. Cadê o pente que eu caí? Tá comigo aqui? Ou eu deixei no corpo? Tá aqui. Tá não. Nossa. Moleque, me deu uma bala aqui. Tem visão dele? Eu tô sem munição. Tem visão dele? Ele tá atrás, né? Ele tá dentro do... Ele tá no... Bala por bala, mas ele tá dentro do banheirinho, velho. Se bobear, eu não morro pra ele. Ele me acertou uma. Vou ter que sair. Eu também tô bala por bala, tá ligado? O cara aí, viu? Matou. Pelado aqui, aham. É o que dá bala por bala? Não, ele tá pelado. Esse aí. Esse aí. Quando eu fui... É, que 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 é, caralho. Matou? Boa. Matou, mas eu vou morrer, com certeza. Se cura. Ah, vou morrer, eu subi em mim, eu subi em mim. Deixa eu, deixa eu. Vou morrer. Ele tá mal, hein, mano? Corre, 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 corre. Zigzag, zigzag. E o Dias te matou. Ele me... Ele... Algo de vocês tão carregando aí? Ah, sou eu, era eu. Era eu, terminei. O cara tá comigo aqui. Nossa. Que louco. Tirei na terceira pessoa mesmo, velho. Peguei um. O Dias. Cuidado, na minha direita tem um. Calma. Tem outro lá dentro. Tem outro, tá? Dentro da tech. Tem um... Tem um foguírio aqui, ó. Sim, era ele que tava atirando a gente antes. Eu derrubei um aí, mano. Você matou alguém? Sim, do lado da grade aí. O moleque tá aqui ainda, será? Calma. Tô aqui, tô aqui, viu? Tô aqui, viu? Já tô bem. Ah, você tá dentro aí? Ah, tá. É você, velho. Tô dentro, tô dentro. Sim, sim. Tinha um cara aí, tá ligado? Foi eu. Foi eu, fui. Saí. O cara tava aqui dentro. Você não matou ninguém aqui dentro, não? Não, aqui dentro não. Deixa eu me curar aqui, pera. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Só marca aí a porta aí, qualquer coisa, que eu vou repomar a munição aqui. Tranquilo. O que houve? O que houve? Fala. Eu não. Como você não? Tá aqui no prédio, então? Não, eu não. Tá no prédio, tá no prédio. Estou indo. Nossa, que lag. Opa. Matou? É isso aí. Pegou, pegou. Deu mais tiro aí, ó. Se liga. O Gabriel. O Gabriel disse que tem mais player por aqui, meu. Ele viu. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá comigo, tá comigo. Na janela, na janela. Você ouviu? Ouvi, ouvi. Foi? Vamos entrar na casa, vamos entrar na casa. Pode estar sozinha. Talvez não esteja sozinha. Ai! Estou aqui dentro, estou aqui dentro. Nossa, como que tu entrou, velho? Não, não, não. Estava muito perto, foi mal. Não, eu tinha entrado já. Ah, estava aqui, ó. Bugou o corpo dele, eu acho. Que lag, velho. O Luke, ele está lá do lado esquerdo, provavelmente. Vai ficar dentro do mato. Ele não vai entrar na cidade, duvido. Sim, sim. Vai lá. É. Deixa eu ver aqui onde eu morri naquela hora. Vai que os caras deixaram alguma coisa? Difícil, mas vou olhar. Subindo na tech aqui, tá? Bom. Quer pegar? É lá naquele lá. Não aberto lá? Cara, não. Opa. Fica aqui comigo. Minha alda aqui. Fala onde? Aqui na minha frente. Tá fora, né? Beleza, beleza, beleza. É. Tem um cara desmaia daqui fora. Deve ter sido ele. Era ele, era ele. Então, onde? Desmaia da onde? Aqui atrás. Marca aqui. Era ele, era ele. Ele levou muito o cheiro. Você escutou tiro de longe também, né? Vocês viram, né? Ah, é o M14 aqui. Não vai precisar nem ir lá mais. Ah, boa. Peguei. Pega aí. Ó, passou o cara ali, ó. Pega aí. Nos negócio? Tu tá vendo? É, a porta tá aberta. Acabou de realizar. Ah, tá, entendi. Ah, ele tá lá, tá lá. Dentro da cara. Já foi. Boa. Tá aqui, tá aqui, tá comigo. Dois. Dois, dois. Tô vendo, tô vendo. Peladinho correu firme. Eu matei o pelado. Ele vai ficar lento, pô. Matou o outro? Matou. Matar pelado é muito ruim, velho. Papo reto, mano. Os caras são muito lisos, velho. Opa, oi, oi. Vou nele, vou nele aqui. Vamos, vamos. Ó o Lukezinho atirando a gente, né? É, e o outro GMK-48. Eu tenho que repor munição, velho. Vamos, vamos, vamos. Vem na frente. Vem na frente, porra. Vem na frente, porra. Vem na frente, mano. Vem na frente aqui. Calma, calma, roucura. Calma, roucura. Não vai não, não vai não. Tem que recuar, tem que recuar. Tem que recuar, que eu tô sem munição. Tô recuando já. Roucura não morreu não, né? Morri não. Sai, futeu. Você matou ele não, né? Eu fui de base, eu fui de base. É ele, ele que tá atirando? É, eu já era. Ele atirou em você? Ah, tem um cara que meio largou o dedo aqui, velho. Oi. Parei. Obligação, galera. Tá ali mais ou menos. Não tô vendo, não tô vendo. Bem embaçado, tio. Fica atrás da grade aí, mano. Vira aí, ó. Vocês estão aqui ao redor? Vocês conseguem dar uma olhada aqui na gente? Enquanto a gente tá recarregando e eu tenho um DSS? Tô fudido, eu tô aqui perto, eu tô aqui perto. Que loucura, tá com 30 e pouquinho. Vamos pra 30 agora, vamos pra 30. Aqui, perto de mim, velho. Foi? De onde? Do meu lado aqui, velho, atrás. Zumbi vai espantar, cifar. Eu acho, não, isso aí foi pra chamar atenção de novo, velho, certeza. Tô, zumbi tá indo em cima, zumbi tá indo em cima, lá. Quer ir lá? Vamos lá, velho. É, vocês ficam mais recuados. Vamos por dentro, vamos por dentro. Melhor. Aqui é um pouco campo aberto, mas é melhor do que pelo mato ali. O mato ali os caras tão tomando conta, né? Se a gente quiser pegar esses caras, a gente vai ter que dar uma volta lá pelo lado direito. Tá, o zumbi tava indo naquela direção. Já vi, já vi. Full loot, fullzão mesmo. Também vi, tá lá atrás, né? E o zumbi correndo atrás dele. Passou pra direita, tá? Passou aqui, passou por mim aqui. Ah, o Mazinho. Tá tirando o Mazinho? Não, foi o meu, eu acho. Opa. Tem o que atrás também, hein? Tá, vou abrir agora. Não foi ninguém aqui? Alô, nem é a gente, não. Nem é a gente, não? É, ali atrás, ó. Eu não vi ainda, tá ligado? Tá dentro, deve estar aqui dentro, aqui ó, dessa tesselaria. É tiro seco, é tiro seco. Ele tava na frente, ou é dentro da tesselaria, ou da casa do piano. Ou da casa que tá do lado, é. Tá ligado. Olha lá, levantou. Ah, tá lá, tá lá, tá lá. Sem mira, boa. Segundo nó? É. Aonde ele? Qual parte? Foi, velho. Tomei, tomei. Nossa. Foi mais da... Foi de lá mesmo, Gabriel? Foi mais da direita. Não sei, eu não vi. Não, foi mais de longe, pô. Ele tá ali onde você marcou? Esses aí são eles lá, tá? Esses aí são os moleques lá, tá ligado? Tá mais de longe. Cara, eu acho que eu vou dar a volta pela direita, mano. Mas esses caras não são bobos, eles vão ter um cara também vigiando a direita, tá ligado? Já. Eu tô pensando em ir lá, entrar no mato da direita pra tentar catar esses malucos aí, velho. Mas vai ter que ser um flanqueio demorado, tipo, 15 minutos. Você pode fazer, mano. Vou fazer então, vou lá. Bom, galera, nesse momento eu fiz um flanqueio bem longo. Ele demorou mais ou menos aí 15 minutos pra tentar pegar os caras desprevenidos. Só que infelizmente a gente não conseguiu encontrar os caras. Eu não consegui encontrar os caras nesse flanqueio. Então eu só me reagrupei aí com a minha equipe. Aproveita aí pra se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo o que você tá achando dessa série aí. Se você tá curtindo as edições, a frequência e tudo mais. Fechou? Ah, tá no praí. Tomei! Eita, mozinho. Que? É ele? Ele te matou? Tá no muro. Não, é outro cara, velho. Tá embaixo no muro. Tá no muro aí. Eu não ouvi não, velho. Eu tô indo na direção de vocês aí. Ah, meu. Tomou na cabeça. Eu mandei M14 e não morreu, cara. Você acertou ele mesmo, né? Então eu vou entrar, velho. Vamos entrar, vamos entrar. Pode ser. JB são dois, JB. São dois. Ah, tá. Vai ele de novo lá, com a cara. Tome. Boa. Bota a cabeça de novo. Não foi esse que matou o Rokura, né? Foi o que me matou esse daí. Mas ele tava onde? Ele tava naquele prédio ali. Quem matou o Rokura? Vê aí rapidinho no feed, alguém que possa ver. Quem matou o Rokura? Foi o GG Patrick. Beleza. Toma o monte. Que isso aí? Entra aí, Rokura. Ó, valeu. Marcando a porta. Fala, rapaz. Tá na hora, né, velho? É, vamos sair daqui, vamos sair daqui, velho. É, sai daqui. Eu vi, velho. Pode ter cara de vindo, velho. Sai da frente aí. Abre. Ah, mas saiu fora. São dois. É. Passei pra direita. Ele tá aqui nessa casa aqui. Não deve tá mais, né? Eu vejo um cara na minha marcação. É, é ele. Aquele cara lá. Ah, tá dentro. É, ele, é ele. Tá dentro lá onde tava antes. Você viu ele por quê? Levantando? Ele deu a cara no cantinho e saiu. Parece que ele me viu, eu não sei. Acho que eu vou subir, velho. Tô vendo ele. É, melhor um cara. Tá aqui na janela pra mim, aqui. Marca, por favor, eu já também. Calma. Como não morreu, velho? Tá comigo aqui? Eu vou subir, foda-se. Vamos lá, vamos lá. Acertei nenhuma nele não, tá? Só avisando. Ah, mano. É o Luke? Morreu? Tá ralfadão, tá ralfadão. Morreu? Tá morto, praticamente. Tá muito ralfado, ele entrou no quarto da minha esquerda. Matei. Boa! Boa! 2014 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho